Esse aqui é um cogumelo, no Brasil nós temos muitos tipos de cogumelo, no exterior também, sendo que a maioria dos cogumelos que nós temos no Brasil, eles não são comestíveis, são venenosos como esse que está apontando. Ele está no meio da trilha, quando a pessoa está com sono, até tem calor, comer, mas não coma, porque a maioria é venenoso, a não ser que você conheça muito bem, saiba que não é venenoso. Você tem que conhecer bem, essa é a nossa trilha, eu estou puxando a trilha aqui, é uma trilha básica, tranquila, um lugar incrível, estou vendo com o pessoal aqui, essa é a Captur, primeira trilha da Captur, e estamos em direção ao Vale Encantado.